Fala galera do canal Pescando com Naka Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje estarei dando 5 dicas de iscas para pescaria na pesqueira Estela Vem vindo pessoal, é Sambiquira Tanto no direitinho, na superfície, como de fundo Aí em quarto, a geléia de Mocotó Tanto superfície no direitinho, como no fundo também Aí terceira pessoal, terceira dica, é beijinho Beijinho normalmente funciona muito na superfície Com a boia cevadeira Aí com o chicote do comprimento da sua vara de pesca Aí em segundo, a ração utilizada no pesqueiro Aqui no Estela é utilizada a Aquamil Aquela raçãozinha com furinho Então vocês deixam de molho um pouco na pinga E faz o chicote de 2, 3 metros Na superfície também pega muito bem Aí o primeiro, que eu tenho tido mais resultado pessoal É na anteninha A anteninha roubou Aí a vantagem da anteninha É que quando o tampo sobe na cela Você, conforme os arremessos Você vai trocando as miçangas Cor laranja, cor de rosa Hoje mesmo eu tive muito sucesso Na miçanga preta e branca Tá bom pessoal? Boa pesca pra vocês Pescaria Estela Até mais!